Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, estou aqui para iniciar mais um vídeo juntinho com vocês, mas antes de iniciar esse vídeo eu quero que agradecer a Deus mais essa oportunidade, a gente está gravando mais um vídeo para vocês, e não esqueçam meus amores, deixar o like de vocês, se inscrever aqui embaixo, assistam os vídeos meus amores até o final, tá bom? Então, vai aqui nas minhas playlists, tem uma playlist de receita, tem muita receita top aí para vocês, e assistam os vídeos que eu postar até o final, e se não deve, vocês assistem até o final, assistam pelo menos 30 minutos do vídeo, e 30 segundos, né gente, quer dizer, do vídeo, e é isso, eu já vou ficar muito, muito feliz, tá? E vocês vão estar me ajudando bastante, então se você é novo ou nova por aqui, já que te convido a se inscrever, vem a fazer parte do nosso canal aqui no YouTube, que bom? E gente, hoje eu vou iniciar mais um vídeozinho para vocês, eu estava um pouquinho assumida, mas eu voltei, e bora para esse vídeo, né gente, com a honra e glória do Senhor, e bora iniciar mais um vídeo por aqui, meus amores. Hoje aqui por aqui está de manhãzinha, o clima está, aquele clima bem bom, gente, porque ontem, né, a gente foi para a cidade, ontem, né, ontem, a gente foi para a cidade, sábado, sábado, e aí, gente, lá na cidade, deu uma chuvinha boa, assim, passageira, sabe, mas esfriou bastante, e aqui na fazenda, quando foi uma sexta-feira à noite, ou foi, foi sexta-feira ou foi quinta-feira à noite, uma coisa assim, também deu chuvisquinho, e aí esfriou mais o tempo. Então está perto daquela chuva boa, sabe, e é isso, comente aqui se por aí também já começou a dar uma esfriadinha no tempo, e se já chuviscou ou se já choveu. E gente, olha o solzinho que está bom e o clima está gostoso, está tendo aquele ventinho dentro, só que aquele ventinho frio, sabe, e bora iniciar esse vídeo aqui, gente. E aí E aí E aí E aí E aí Olha só, gente, eu vou começar aqui agora a nossa hortinha, olha como é que está o sol. Mas é isso, né, gente. Aí eu vou aguar agora a nossa horta. Aqui já começou a nascer nossos coentros, ó. Aí agora, gente, começaram a nascer as coisinhas porque o espinto está preso, né. E eu plantei alface, coentro, ó a galinha. Aí, ó, a alface começou a nascer, vocês estão vendo aqui assim, ó. Pois é. Ela é mais difícil de nascer, né, gente, mas está nascendo. E é isso aí. Aí aqui dentro eu plantei umas mudas de pimentão. Isso aqui era um balde, ver, gente, aí eu cortei e fiz assim para me marcar, sabe, onde que estava a mudinha. Porque se eu plantasse assim, né, ia ficar muito misturado. Gente, aí dentro desses copinhos aqui, isso aqui é mudinha, isso aqui é quiabo, ó. Vocês estão vendo? Já está todo bonito, né, nosso quiabo. Quiabo é bem fácil, né, gente, de pegar. Onde você coloca, desde que fique aguando, ele nasce em dois dias, né. É muito rápido. Aí aqui dentro desses três aqui eu plantei pepino. Esse daqui já começou germinal. Está vendo? Ó, já nasceu. Porque ele também está nascendo. Tem mais outros aqui. E aí eu estou aguando, gente, né. E aí está tudo assim já. Aqui tem uma cebolinha da minha mãe. Elas ainda estão finas, gente, né. Porque a minha mãe trouxe lá da casa da minha tia. Minha tia deu para a minha mãe. Elas já estão assim já. E aí agora estão mais grandinhas. Minha irmã plantou mais o face aqui, né. E é isso, gente. A gente só gosta de comprar semente de cebola, né. Só que aquela lá, ela demora bem mais para engrossar. Mas quando ela engrossa, ela fica super grossona, sabe. Mas, né. É isso, gente. Aí eu vou aguar e vou mostrando para vocês, tá bom. E como aqui a gente está no verão, gente, está muito, muito, muito quente mesmo. Ontem ainda deu um chuvisco, né. E ventou bastante, estava um vento bem bom. Aí a gente colocou essas paias aqui de pé de cocô para tampar o sol. E aí ajudou bastante porque as plantas estavam queimando muito por causa do sol. Porque a gente ainda não comprou o sombrite para colocar. A gente apressou e é R$7,00 o metro. Só que daí não deu para a gente trazer porque meu pai comprou a tela para fazer o cercado dos pintos, né. E tela daquele tamanho lá é muito cara. A gente tem uma vasilhinha aqui. Essa vasilhinha, ela é toda furadinha, sabe. Porque a gente não tem regador. E aí eu vou jogando assim, ó. E aí ela é bom, gente, que não mata os pezinhos de planta, né. Casca dos furadinhos que ela tem. E é isso. Olha quem está aqui, gente. Meu olhando agora, ó. Está na liberdade, gente. Está toda livre, está voando para todo lugar. Já até dormiu fora, gente, de casa duas vezes já. Vamos lá. Pincezônia de mamãe. Pincejo ou píncipe, que eu não sei se ainda é menino ou se é menino. Mas olha, gente, olha aí. Minha mãe acabou de dar água para eu, gente. E eu estou aqui, ó, bem... Bem benitona, né. Tanto que é massa. É, princesa. E esse cabelo arrupiado? Essas penas arrupiadas? Olha, gente, eu estou aqui, ela é lerda. Isso, gente. Mas está linda demais. O papi chega e está cheio, gente. Ela acabou de comer a manguinha. Eu coloco a manguinha ali no batente ali, numa talbinha que tem ali em cima, onde a gente coloca as plantas. E ela desce lá para comer. Ó. E agora está aqui, esperando eu aguar o canteiro. Acabei de dar água para ela, gente. Ela gosta de beber água bastante. Prontinho, gente. Já terminei de aguar tudo, ó. Já está tudo aguardinho. Agora eu vou fechar aqui e vou lá para casa, ó. Olha só, meus amores. Por aí está tudo rastelado já, ó. Está tudo bem limpinho, né. Bom, meus amores. Agora eu estou aqui dentro. Agora eu vou limpar a casa. Eu mostrei para vocês eu limpar. Já está tudo organizado em si, né. Já organizei tudo certinho. Aí eu vou agora só passar o pano na casa. E eu vou mostrar tudo para vocês. Hoje tem aula, né, gente, também. E é isso, né. E aí vocês vão acompanhando tudo, tá bom? Por aí. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí gente, esse bolo é bem simples Dá pra vocês também colocar leite condensado Queijo E aí gente, como a gente não tá tendo queijo aqui na fazenda Porque as vacas de leite tá pouca E elas tão tudo com o bezerro grande E aí tem que apartar os bezerros E tem que esperar outras vacas parir Entendeu gente? Pra poder tá fazendo queijo Porque a vaca que meu pai tá tirando leite Ela tem... O bezerro dela já tá grande, né? Então dá pouco leite Dá no máximo um litro Ou seja, não dá de fazer queijo, né? Pra fazer queijo tem que ser no mínimo uns 10 litros de leite, né gente? Aí meus amores Aqui eu tenho uma xícara de óleo Menos de uma xícara, né? Vocês podem tá colocando uma xícara Uma xícara de açúcar 250 ml de leite Tá? Aqui eu tenho o coco ralado Mas vocês podem tá substituindo, gente O coco ralado por queijo É igual eu tava explicando aqui pra vocês, tá? E dois ovos Mas vocês podem tá colocando três É porque eu fui lá no galinheiro, gente Eu não achei mais ovo, né? E os que tinham aqui A gente fez uma receita esse dia E utilizou bastante ovo Aí, né? Hoje as galinhas Quase nem todas elas botaram, né? E aí teve pouco ovo hoje Mas é isso, né? Aí aqui eu tô com meu fermento O fermento a gente vai utilizar uma colher, né? Aí eu vou medir na hora com vocês Duas colherzinhas de maisena, gente A maisena é bom pra ela dar mais... Pra deixar o bolo mais fofo, sabe? Então, ó Se você tiver maisena, vocês podem colocar E se você não tiver, você não precisa colocar, tá bom, meus amores? E é só esses ingredientes Ah, gente, e uma pitadinha de sal Que eu gosto de colocar pra realçar O doce da açúcar, tá? Pra não ficar aquele doce bem... Aquele bolo bem doce, tá? E é isso, bora lá É simples, aí eu já tô aqui no meu liquidificador E é isso, gente Bora começar a preparar, né? Meus amores, espero muito que vocês gostem dessa receita É uma receita simples Mas fica um bolo maravilhoso Um bolo caseiro Que vocês vão amar Gente, aí pra gente começar Eu já vou começar Acrescentando nossos dois ovos Vocês podem estar colocando três, tá bom? Eu vou fazer com dois Porque eu já expliquei pra vocês, né, gente? O motivo Os dois ovos E uma xícara de açúcar Eu sempre gosto de começar com ovo, gente Pra poder bater Porque eu não gosto de bolo com cheiro de ovo Assim, forte, sabe? E aí eu já começo com o ovo e açúcar Mas vocês podem estar começando da ordem que vocês quiserem Quiser, tá? Dos ingredientes Portanto, que o fermento seja o último a ser colocado, tá, gente? Porque se colocar antes, o bolo vai dar errado Aí agora eu vou bater, gente E eu volto com vocês depois que eu bater Porque esse meu liquidificador, gente, tá muito ruim Nem pra bater Porque ele tá quebrado E aí eu vou voltar com vocês depois que eu terminar de bater Aí ele tá demorando muito, gente Pra bater as coisas, sabe? Aí tem que ficar deixando ele no mínimo Porque se você aumentar ele muito Ele esquenta muito o motor Porque ele tá estragado, sabe? Mas aí logo, logo, gente Depois que minha mãe terminar assim de pagar o fogão, né? A gente vai comprar outro liquidificador, né? E é isso Porque tem que ser tudo pouco a pouco, né, gente? Porque se tudo uma vez É... Aperta muito, né? Ainda mais agora que as coisas tá bastante cara Mas é isso, gente Eu vou bater Eu volto agora com vocês, tá bom? Deixa eu terminar essa receita Olha só, gente O meu ovo com açúcar já bateu bem batido Aí agora, meus amores Eu vou estar colocando o leite, tá bom? E é isso, gente Olha só, gente Coloca aqui o leite todinho, ó O óleo, tá, gente? Ó Eu vou estar usando só óleo, tá, gente? Mas aí pode estar colocando manteiga também Aí é só diminuir um pouco na quantidade do óleo Tipo assim, metade de óleo E o restante, assim, de manteiga, tá? Se vocês for fazer assim E... O coco ralado E a maizena, tá, gente? Aqui eu tenho duas colheres E é como eu expliquei pra vocês, gente A maizena é boa pra ele deixar o bolinho mais fofo Né? Fica um bolo bem fofinho Ah, gente E o arroz Você pode estar utilizando duas ou três xícaras, tá bom? De arroz Vai depender do tamanho que você quer seu bolo, tá bom? Aí eu vou fazendo aqui, gente Daqui a pouco eu vou bater isso aqui Tudinho, né? Aí eu vou bater o arroz depois, tá? Porque daí eu vou mostrando as medidas certinho pra vocês Olha só, meus amores Aí já bateu Aí eu vou colocando aqui, gente As xícaras de arroz E vou falando a medida pra vocês Gente, ignora ali Porque eu derrumei um pouquinho de leite, né, gente? Porque vocês sabem, né? Quando eu vou fazer alguma coisa Assim, sempre tem que dar alguma derramadinha Eu sempre tenho que fazer uma bagunça Mas aí depois a gente limpa e fica tudo bem É... Eu já coloquei uma xícara Aí, gente Eu vou acrescentando minhas xícaras de arroz aos poucos Por quê? Porque, como eu expliquei pra vocês Meu liquidificador tá estragado Se eu colocar muito arroz Vai ficar muito pesado E ele não vai bater Aí agora eu vou colocar uma xícara Daqui a pouco eu volto Coloco mais outra xícara E assim eu vou fazendo Ou vocês podem já colocar duas xícaras De uma vez no liquidificador de vocês, tá bom? O meu eu tô fazendo assim Porque o meu tá estragado, gente Porque senão se eu colocar muito arroz Vai pesar bastante E aí a gente já vai Ele já vai terminar de quebrar, né, gente? Porque ele vai ficar muito pesado Aí ele esquenta muito Agora, meus amores Eu tô colocando aqui a outra xícara, ó De arroz Então já foram duas xícaras É só, meus amores Agora eu tô colocando a terceira xícara Essa daqui é a última xícara, gente Aí eu vou bater E depois que eu bater Vou colocar uma colher de fermento Vou mostrar pra vocês, tá bom? E é só, meus amores Agora eu vou colocar aqui, ó Uma colherzinha de sopa De sopa, né? De fermento pra bolo, tá, gente? Ou seja, gente Uma tampinha dessa Ela tem a mesma medida de uma colher E aí, ó Vou colocar e vou dar uma batidinha leve, tá, gente? Só mesmo pra misturar Minha forma já tá aqui, gente Untadinha com óleo E eu vou despejar Toda a nossa massa aqui, tá bom? Ó Gente, o meu vai ficar bem fininho Bem fininho Aqueles... O arroz, né? Por causa que eu já expliquei pra vocês Né? Porque meu litífado tá estragado Mas aí, quanto mais você deixar batendo Mais fininho vai ficar, tá? Mas é isso Mas não tem problema Se ficar assim, tá, gente? Porque ele já tá molinho, né? Porque a gente deixou aqui de molho Vocês podem estar deixando Entre 5 horas Às 6 horas de molho, tá? Que ele vai ficar molinho já Aí agora eu vou levar pra assar E quando assar eu volto com essa delícia aqui pra vocês É só, gente Nosso bolo de arroz acabou de sair do forno Tá bem quente Agora eu esperei dar uma esfriadinha, sabe? E aí eu vou colocar ele no prato Pra mostrar pra vocês Como é que ele fica por dentro Gente, ó Ficou uma delícia O cheiro, gente Tá maravilhoso Olha só, meus amores Já tirei, ó Já desenformei o bolo, ó Ele não quebrou, né? Saiu inteirinho Coloquei nesse prato E agora eu vou estar cortando aqui Pra mostrar pra vocês, gente O tanto que esse bolo ficou bom Olha só Só de eu estar cortando aqui Você já dá de ver Que ele ficou bem fofinho E, gente, ó Deixa eu falar uma coisa pra vocês Aqui em cima dele Fica tipo uma coberturazinha, sabe? Do próprio bolo E essa parte Essa coberturazinha dele, gente É uma delícia, né? E eu vou mostrar aqui pra vocês Como é que ficou o bolo por dentro Olha isso, gente Vocês aceitam comer esse bolinho Maravilhoso E caseiro, gente Olha que delícia E como eu falei pra vocês Ele tem essa partezinha aqui Como se fosse a própria cobertura do bolo Vocês estão vendo? Que aqui fica uma cozinha Mais diferente da massa Daqui, né? É tipo como se fosse a própria cobertura do bolo Ou seja Ele não precisa de cobertura, gente Em si ele já tem a sua, ó Tá vendo? Olha que delícia que fica, gente Nossa, gente Tá dando água na boca, hein? E aí? Vocês aceitam comer esse bolinho aqui, gente? Fica maravilhoso Então eu já falo pra vocês fazerem E vocês sabem, né, gente? Tudo que eu trago aqui pra vocês É receita top mesmo, sabe? Então vocês já façam Fala aí o que vocês acham E quem gosta aí de bolo de arroz Comente aqui nos comentários Que eu quero saber Se vocês gostam ou não, gente Olha que delícia que fica, ó Eu sei que vocês estão com água na boca, hein? Então já deixa aquele likezão Pra me ajudar, viu, gente? E se inscreve Comenta e compartilha o vídeo Pros seus amigos, pras suas amigas E é isso, gente Olha só Olha só, meus amores Eu vou ficando por aqui Com essa delícia E essa maravilha de bolo Eu espero muito Se vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostou Não esqueçam de assistir até o finalzinho Aliás, né? Se vocês assistiram até aqui É que vocês chegaram até o final do vídeo Então é isso, gente Um super beijo E até o nosso próximo vídeo Tchau